Dentro aqui de mim carrego muitas incertezas E uma delas com certeza é sobre o dia de amanhã E a maior delas você pode ter certeza Se continuarei beijando os seus lábios de hortelã Se fosse fácil te esquecer eu não estaria Na quarta canção pra ti Se eu pudesse escolher, escolheria fugir Sem rumo, andar por aí pra ver Se encontra alguém melhor que você Não tô aflito de ser o seu stand-by Nessa coisa de vai e não vai Você não sabe se me quer ou não E essa dúvida me dói no coração Não tô afim de ser o seu stand-by Nessa coisa de vai e não vai Você não sabe se me quer ou não E essa dúvida me dói no coração E essa dúvida me dói no coração Nessa dúvida me dói no coração Nessa dúvida me dói no coração Tem seu cheiro E lembranças demais Eu vou sair dessa situação Tentar curar com outra paixão Desse jeito não aguento mais Chuva que não chove Sol que não sai Viver assim é viver em vão Me leva a crer que ficaria na solidão Desse jeito não aguento mais Chuva que não sai Chuva que não sai Chuva que não chove Na solidão Me leva a crer que ficaria na solidão Me leva a crer que ficaria na solidão Me leva a crer que ficaria Amém.